Música Estamos a partir de agora conversando aqui com Marcos Caberlon num dia especial recebendo a visita dessa turma que comanda os bairros no dia a dia tá aí a UAB com todos os representantes de bairro numa grande festa de democracia na prática, de integração com a comunidade trazendo pra conhecer na prática a maior obra que essa cidade já fez até hoje e é um orgulho mostrar o andamento dessa obra né Marcos Eu acho que Carlos, todos deveriam vir aqui conhecer a obra eu acho que ela realmente é uma obra diferente, é uma obra com suas peculiaridades com coisas excepcionais e a gente tem tido uma relação com a UAB desde que eu entrei no Samai em 2005 de companheirismo né, onde a gente discute os problemas comuns tenta encontrar soluções né, aceita as críticas porque nós estamos lá pra também ajudá-los a fazer eles são os nossos representantes, os porta-vozes eles é que convivem no dia a dia com as pessoas da comunidade então nós precisamos também ouvi-los né, a equipe do consórcio da Fidens da Sanem que tá trabalhando bem e a intenção deles, se tudo der certo, se as coisas andarem na normalidade até o Natal nós vamos fechar o paredão de concreto e aí vão ficar faltando os acabamentos partes superficiais, algum corrimão, vertedouro, enfim coisas pequenas pra que a gente quem sabe até fevereiro, 15 de fevereiro, 20 de fevereiro, fim de fevereiro na piora de imposto, esteja com toda a obra civil concluída e aí na dependência de formação do lago, né, pra poder começar a operar começar a bombear a água pra estação de tratamento que vai ficar pronta também, né, as adutoras, enfim, tudo pronto O lago fechou, concluiu a obra, quanto tempo pra chegar no nível? O que que estão planejando? Os técnicos dizem que leva 6 meses pra encher, né A experiência da convivência com o Marrecas ao longo desse ano nos diz que isso tem possibilidade de encher em 3 meses então vamos imaginar que o nosso prazo mínimo é 3, nosso prazo máximo é 6 Estamos falando então, vamos lembrar o nosso público começamos a, quando é que começamos a botar a mão aqui nessa área? Nesse canteiro aqui da barragem? O primeiro lançamento de concreto aqui foi dia eu estive aqui com o prefeito Sartori no ano passado no dia 24 de dezembro, eram umas 2 horas da tarde ele trouxe um cunhado dele que mora em Curitiba, queria mostrar a obra e eles recém haviam lançado, então começamos dia 20 de dezembro de 2010 e vamos terminar dia 20 de dezembro de 2011 É um ano de prazo pra fazer essa obra toda? Exato Hoje, Carlos, não, só pra, é um dado que na comunidade a comunidade é bastante comum no meio empresarial também nós estamos aplicando, estamos colocando na obra aqui como média no mês de setembro colocamos 1.870 metros cúbicos de concreto por dia Quantos empregos gerados aqui dentro? Nesse canteiro aqui tem cerca de 300 trabalhadores, permanente aqui trabalha dois turnos de 10 horas por dia, de segunda a sábado Total de quanto investido aqui? Hoje nós já temos aplicado mais de 150 milhões de reais o conjunto geral da obra deverá chegar na ordem de 220 milhões mais ou menos nós temos 104 do BNDES, 48 da caixa, são 152 e o restante é recursos que o Samai colocou porque desapropriação, projetos, supervisão ambiental, algumas coisas nós estamos pagando direto e a prefeitura colocou já também um valor significativo aqui na ordem de 30 milhões de reais e terá mais 30 bilhões ainda pra colocar pra terminar Estava agora na vinda pra cá, pra cobrir o evento aqui pra dar uma olhadinha como é que estava a visita aqui da UAB Estava vendo o pessoal instalando os canos e muito cano aqui a previsão de instalar toda essa tubulação enche aqui a represa Quando é que nós colocamos os canos? Em fevereiro nós pretendemos terminar todas as obras civis do conjunto, Carlos Aí vai depender, como eu disse, a nossa programação prevê agora em outubro a gente começar o trabalho Nós precisaríamos terminar, precisaríamos fazer a supressão vegetal a partir de novembro porque aí com a supressão e a remoção da galhada nós fechamos as duas coisas juntos Terminamos a obra, fechamos a barragem, começamos a formação do lago Quando tivermos as obras civis prontas o lago está formado Mas não sei se isso vai ser possível Temos o mês de outubro ainda pra resolver Na prática a gente está falando aqui Em especial o Samai faz isso semanalmente Convidando a comunidade Quem representa em qualquer área, em qualquer segmento empresarial A UAB hoje aqui, lideranças dos mais diversos segmentos Visite a obra, conheça onde está sendo aplicado o seu dinheiro Marcos Caberlon, diretor-geral do Samai, presente aqui hoje Nesse dia especial, mostrando pra comunidade, pras lideranças de bairro O que é essa obra e o que significa pro dia a dia da nossa comunidade Hoje e amanhã Música 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 Música